E começa o vlog dessa semana com a despedida de Wagner e Ângela, foi muito bom a estadia de vocês, vamos sentir falta do calhaço aqui do Wagner, da Ângela, obrigada aí pela companhia de vocês. Obrigado, Júlio, obrigada, Michel, foi muito bom. Tuas tele internet espectadoras são maravilhosas, né, um beijo pra todas, valeu a pena, a gente volta aqui. Gostaram muito de vocês. Vou ter que aturar a gente, a gente volta em junho. Isso aí, isso aí, então tá bom. Tchau! Tchau, tchau. Até mais, Aligueira. Até mais, Aligueira. Cheguei aqui no salão pra fazer minha unha e acabei esquecendo de mostrar pra vocês, né, mas como vou fazer hoje ainda vai dar tempo. Resolvi experimentar outro salão pra dar uma chance, porque a mão esquerda ficou ótima, olha só. A cutícula tá horrível, mas olha, teve uns quebradinhos. É claro que essa semana eu não fiz muita comida, né, essas duas semanas, porque o Wagner e a Ângela estavam aí. Não lavei muita louça porque a Ângela dividiu comigo, me ajudou bastante, então não foi duas semanas comuns pra mim. Ó, indicador. Esse daqui até quebrou aqui no cantinho. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos com um novo salão que eu vou. Hoje é terça-feira e vamos retomar os nossos treinos. Ontem foi o último dia do desafio, então hoje, ontem eu só fiz aeróbico, né, gente, pra ficar, perder líquido, enfim. Hoje vamos retomar os treinos pra não deixar a peteca caindo e retomar o peso, viu, tem que ficar vigilante, vigilante. O treino é de terças e quintas, eu só mudei um treino, vou mostrar pra vocês, o HIIT vai ser o mesmo, olha só. A ideia é que nesses 30 segundos você alcance uma certa fadiga, tá ok? Vamos fazer três séries com intervalos de 30 segundos do HIIT e do treino de braços também, que é o treino de braços com a garrafa. E por último, o nosso abdominal, você sabe como é que é, né? Sem a cadeira hoje, pra gente fazer quarta e sexta com a cadeira, olha só. Duas séries só com intervalos de 30 segundos, tá? Duas séries pra totalizar 10 minutos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só. Bora treinar, bora! Gente, cheguei em casa, já tô gravando dois programas aqui, esqueci de mostrar a unha pra vocês. Gostei bastante desse novo salão, fez direitinho, olha só. Eles lixam demais, mas tá bonitinha a unha. A direita... Foi um menino novinho que fez, eu acho que ele fez com capricho dessa vez. Vamos ver se vai durar duas semanas, aviso pra vocês. E hoje é o primeiro dia que eu vou inserir um alimento na minha dieta. Mais um alimento na minha dieta. Hoje eu vou comer uma fruta. Como vocês viram no programa de sexta-feira, a gente tem que fazer 10 dias por quilo que a gente emagreceu. Se eu emagrecer 10 quilos, eu vou fazer 100 dias na terceira fase da Dukan, que é a de estabilização. Então, essas duas, a gente divide em dois, né? São duas fases de 50 pra inserção de alimentos. E a minha fruta escolhida foi a Apple Peer. Por que eu escolho essa fruta? Porque todos os dias, a minha professora de inglês, ela come essa fruta. Todos os dias, todo santo dia. Eu nunca tinha comido. É uma mistura da maçã com a pera. É um transgênico, ela é geneticamente criada. Nós temos vários transgênicos na nossa alimentação que a gente nem sabe o que é. Por exemplo, o tomate, o milho. Ele não existe na agricultura, ele foi geneticamente criado. Essa é a Apple Peer. Experimente você também. Procura no Hortifruit, que você deve achar. Muito bom a gente conhecer novos sabores. Vamos ver se ela é boa. Vou provar. Hum! É mais pera do que maçã. Mas tem gosto de maçã também. É muito boa. Muito gostosa. Vale a pena experimentar. E o nosso treino de quartas e sextas terá igualzinho da semana passada. Pro nosso corpo acostumar. Então vamos lá. O nosso HIIT com saltos, que eu adoro. Olha só. Lembrando que o nosso treino de HIIT e o nosso treino de glúteos com movimentos de luta, que eu vou dar agora, são três séries com intervalos de 30 segundos, tá bom? Olha só o treino de glúteos, que eu adoro também. Pega bastante, viu? Vamos lá. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E pra finalizar, o nosso abdominal na cadeira. Vamos deixar esse abdômen durinho, durinho, durinho. Já tá começando a definir o seu? O meu já tá começando. Quero ver o de vocês também definido. Vamos lá definir esse abdômen. Ah, lembrando que são duas séries com intervalos de 30 segundos, tá? Totalizando 10 minutos. Olha só. O exercício. Bora treinar. E hoje é quinta-feira. Eu ia comer um fecolento, mas como amanhã vai ter uma festa lá no curso, eu vou fazer um bolo de aipim. Então, amanhã eu vou comer fecolento. E sábado a gente vai no cinema e eu quero comer pipoca. Então, hoje vai ser o dia da farinha integral. Eu escolhi comer um cookie de chocolate 700% cacau. É um cookie proteico, ó, com 16 gramas de proteína. Se vocês viram o programa de sexta, gente, isso é uma sessão quando vocês quiserem muito comer uma besteirinha, tá? Eu gosto de fazer um mix da Dukan com a Low Carb. Então, evita sempre industrializados. Tudo que tiver dentro de um saquinho, de uma caixinha, que foi feito em uma fábrica, evite. Aqui está a belezura. Olha o tamanho dele, gente. Ele é muito grande. E por conta disso, eu divido ele ao meio e como em duas porções. Por exemplo, vou comer metade de hoje, metade de amanhã. Amanhã não. Mas no sábado ou no domingo, vou comer a outra metade. Vou comer, vou comer. Primeira vez que eu estou comendo chocolate. Depois da dieta. Simplesmente sensacional. Não, procura aí. Procura aí. Hum, que isso. Hoje é sexta-feira. Estou no trânsito para variar indo para o curso. E hoje é um dia muito especial lá no curso, gente. Porque vai ter uma festa de países. Então, tem gente de todo mundo. Cada país vai falar da sua cultura, da sua comida, dos seus artistas. Vai ser muito legal. E a minha turma, cada turma vai fazer alguma coisa, né? A minha turma vai cantar. E a minha professora me pediu para fazer o solo da turma. Como que aconteceu isso? Toda vez depois do almoço, quem chegar atrasada tem que cantar. Eu, por duas vezes, cheguei atrasada e tive que cantar uma música. Ela viu que eu cantava e me convidou para fazer o solo da música. Gente, vai ser muito legal. Estou muito feliz, assim, de poder fazer arte aqui, né? Mesmo que seja no curso, né? Eu que amo fazer arte. E mostrar um pouquinho de música para a galera. Vai ser em inglês, claro. Mas eu vou tentar gravar tudo para mostrar para vocês, tá? Tem muitos países de músicas também, gente. Olha. E olha o Brasil. Oh, Ana, eu vou te... Não é uma coisa que você... Não é uma coisa que você... Uma coisa que eles nunca podem tirar. Não importa o que você diga. Você queira que você... Um abraço para a nossa... Um abraço para a nossa... Um abraço para a nossa... E finalmente estou de volta no cinema E hoje vou comer o que? Vou comer o que? E vou cá E pedi o chão E pedi o chão E o chão normal sem açúcar Hoje eu vou dividir com você essa pipoca Não, como assim? E os 60 dias de vlog? Acabou, acabou Vou sentir falta desses 60 dias O que é sobrana pra você? Michel sempre nessa coca zero E eu falo pra ele beber coca zero E está ele lá na maquininha Dá pra escolher, tudo zero Tudo zero, tudo zero, tudo zero Eu já falei 300 vezes Que mesmo zero faz mal pra saúde Deixa o sangue ruim O nosso sangue precisa ficar alcalino O nosso corpo precisa ficar alcalino Sabe o que faz mal pra saúde? Pipoca Ai, não Porra Gente, acabamos de chegar em casa E Michel tem muita cabeça de gordura Eu também Mas eu não vou comer agora Olha só Essa pipoca aqui A gente já comeu do cinema Essa daqui é refil Ele não quis pegar no meio do filme Pegou no final Além disso, mostra aí o que você pegou O que? Mostra aí Ah Eu não deixei ele colocar na nossa manteiga Olha só Manteiga Manteiga Agora tem outro filme Mas eu vou ficar quietinha Gente, eu já comi muito Hoje é domingo E como essa semana eu só foquei nas inserções de alimentos Vou mostrar pra vocês O nosso almoço de hoje especial Amanhã é aniversário de Michel Mas a gente vai ter um evento aqui da Nili Então não vai poder comemorar muito Então hoje a gente vai ter um almocinho especial Depois vai sair pra juntar né aniversariante Vamos Começar as comemorações Isso aí Olha o que a gente fez Compramos pronto né gente Salmão recheado de siri né amor Uhum Tem um sirizinho aqui pra gente dividir Que a gente comeu siri ontem E as fargos Fiz muita quantidade pra sobrar mesmo Vamos atacar Boa ideia pra vocês fazerem aí gente salmão Ficou com bole de salmão recheado de siri Olha Hummm Fica bom hein E hoje domingo é meu dia de gala O que que eu escolhi pra comer hoje Que eu posso comer tudo o que eu quiser Japonês Eu costumo te chamar de do lixo né Porque é o lixo Porque isso aqui só atrapalha a nossa dieta Mas faz a gente muito feliz né E aí amor Tá bom? Nem fala Vou atacar agora Chegamos em casa Espero que vocês tenham gostado da minha semana Eu te encontro no próximo vlog Até lá Tchau